Sabe, sabe rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui Sabe, sabe rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui O negócio é o seguinte É, o negócio é o seguinte, primeiro Hoje não é o aniversário da Olivia, mas hoje a gente vai comemorar, hoje é sábado O aniversário foi dia 23 Quarta-feira, né? Dia 26, isso Foi numa quarta-feira E hoje é sábado, a gente vai comemorar Como vocês estão vendo aqui, a gente vai fazer... Olha esse quintal, véi O tema vai ser arraiar, tá? E aí o quintal tá todo sujo, agora a gente tá limpando A gente tá aqui na casa da minha mãe Vai ser um trabalhão pra enfeitar isso tudo É, e aí eu vou mostrar pra vocês passo a passo, tá? E o que não sair aqui no meu canal Vai sair lá no canal da minha irmã Que eu vou deixar no link da descrição, tá bom? Que ela também vai gravar, fechou? Então, fiquem aí de vídeo A gente não trouxe o nosso tripé, então a gente vai gravando aos poucos pra vocês É isso aí Isso, então quando a gente terminar de limpar aqui A gente mostra pra vocês, porque é muita coisa Ó, família Tá assim, gente, porque tem duas árvores aqui, entendeu? Que a gente vai usar pra botar os enfeites também Ó, aí já tem o cloro, eu tô de luva Que a gente vai lavar o banheiro ali, né? E vambora Ó, família Acabou de chegar aqui Vai ser esse banheiro aqui Tive que alugar, porque O banheiro que a gente ia lavar pra limpar É... É o bordeiro de quem hoje? Você tem que falar É, você tem que falar É, isso aí, Lily A maridona tá aqui, ajudando É o que, Maria Vitória? Não queria nem mais Menina, a gente ia pegar o banheiro, né? Acabou que você fez o que, Vitória? Amarelo Amarelou Ela não quis limpar É, o banheiro da vida Porque é horrível 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 Tô por fazer aqui Nesse espação, entendeu? Manda um beijinho, aniversariante Ó, como tá ficando Caça, as velhinhas falaram Ó, gente Nem 50% pronto ainda Aniversariante tá aí Mô, fala com seus seguidores Oi, gente Cortou o cabelo Cortar, né? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Aí, família Quase tudo pronto Quase não teve luz Na festa toda A gente tá organizando as coisas ainda Não chegou nenhuma comida ainda Fogueirinha Aniversariante Cansada, né, vida? Tô Meu aniversário eu tenho que tomar Gente, a gente fez muita coisa, ó Olha como é que tá O banheiro eu já mostrei pra vocês, eu acho Gente, olha o meu copo Tivemos que alugar o banheiro Mostrar o copo dela A minha sobrinha faz aniversário junto comigo Então vai ser dela e da sobrinha dela Esse copo dela E esse meu, de cachaça Ó, gente Algumas mesas Porque a gente sabe que o povo não vai ficar na mesa Ó como é que tá a árvore Gente, quem botou esse negócio pra pescar? Maneiro, né? Pra cá vai vir Gente, vai vir uma iluminação aqui ainda, tá? Vai iluminar tudo aqui ainda Ó, comprei o palhacinho Pra as crianças de brincar Pescaria Tchau 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 É, família Bem básico Depois de muita coisa, né amor Que tinha que dar errado Deu tudo certo Tá aqui, ó A mesa Falta muito doce Muita comida pra chegar ainda Vou mostrando pra vocês Eu não vou conseguir gravar com Com a gente falando, gente Porque vai ter música Entendeu? Só parou aqui pra me falar com vocês, tá? Então a gente vai colocar uma música aí no fundo Pra vocês verem o nosso arraial Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto